Salve, salve, meninos e meninas, pode xingar, pode xinga, a vontade, chega a vontade, já sei, uma semana sem postar, ó, tive médico de novo, também, não foi salmênio, fiquei pé da vida, e quando eu fico pé da vida, não tenho moral, não é moral, não tenho astral para falar com vocês, falarem de qualquer jeito, vamos fazer uma cabeça aí, só para dizer, não, ah, você tem que postar todo dia, se der o YouTube, você vai cair nos inscritos, gente, eu não ligo para isso não, eu quero a galera aqui unida, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó, eu aqui, essa aqui sim, já falei, né, e a minha querida 00, olha que beleza, esse copo aqui, ganhei da Eliana e do Lucas, olha que beleza, E aí, tudo bem com vocês, meninos e meninas, desculpe a ausência, como eu falei, não adianta, eu estou puta da vida, vou chegar aqui e falar, ei, tudo bem, olá, meus queridos, não vou, não vou fazer isso não, desculpa, eu sou espontâneo, sou radialista, ah, esses dias, foi dia 25, se eu não me engano, dia do radialista, eu ia pegar aqui, eu tenho carteirinha de radialista, de jornalista, eu falei, vou mostrar para eles, mas depois eu pensei, você não sabe o que dá a impressão, que você está querendo provar para os outros, que você é mais, como é que eu sou mais? Eu sei que tem muita gente aqui, os lacriusons e lacredes aqui, me ferraram por causa de um comentário que eu fiz, uma imagem lá do Talibã, só que é o seguinte, gente, vocês são, desculpa, vocês são só youtubers, eu sou jornalista e radialista, trabalhei 37 anos em televisão, 30 só no SBT, então acho que eu tenho um pouquinho mais, né, de bagagem para poder falar sobre fatos, assuntos jornalísticos, ou não, vocês me lacraram por causa daquela imagem, tem muita gente aqui, gente, a galera normal do meu canal, peço desculpa, mas tem muita gente aqui, os lacriusons e lacredes, que os caras gostam de alisar a cabeça de bandido, eu não falo nada, para mim não tem nada a ver, estou cagando e andando, só que eu fiz um comentário, nossa, teve um cretino fundamental, vou nem citar o nome dele, eu falo, é, mas se você, pensaram que eu estou achando bom o regime do Talibã, e que não é Talibã, eles seguem o Alcorão, na visão deles, ah, se você trair a sua esposa, eles vão te matar, eu falo, meu querido, eu nunca traí minha mulher, eu nunca traí minha namorada, se você trai, e acha que todos os outros fazem, eu falo, meu tio, tá, perdão, como dizem os cretinos fundamentais, igual a você, pô gente, é tudo, né, tal, licença, não, vamos perder, é que nem eu tinha um colega na TV Gazeta, o Carioca, putz, o cara é muito boa, ele falava assim, ah, vié, não vamos discutir por pessoas que não prestam, putz, isso é de 81, eu guardo isso até hoje, Paica, é o apelido dele, do Carioca, Marcos Campos, espero que você esteja bem, onde quero que esteja, já deve estar aposentado lá em Resende, ela é a casa da mãe dele, região dele lá, mas é isso aí, meninos e meninas, peço desculpa pela demora na postagem, eu vou tentar resgatar aqui poucas mensagens, né, porque, como eu demora para fazer, para até achar aqui, gente, é duro, hein, não acho nada, vocês conhecem, né, o canal, o YouTube, então ele vai mandando um monte de notificação, não só dos meus, dos canais que eu assino, né, e eu assino muito, meu filho mesmo fala assim, ah, pai, aí, ó, já teve reivindicação aqui também? E, que catos é isso aqui? Ah, da última matéria que eu coloquei? Deixa eu ver aqui, o que que é? Tá, 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 verdetórias... Ah, eu tô em disputa, esquece, desculpa, gente. Então, eu vou entrar aqui, quer ver? Eu vou entrar no Gerenciar Vídeos e achar os comentários, porque você fica muito tempo, vocês que são mais experientes de YouTube do que eu, né, você fica muito tempo, ah, vai rodando, né, vai aparecendo comentários, ah, alerta, notificação dos canais que você assina, né, então eu vou ver aqui o que que eu consigo, eu vou dar um alôzinho rápido para vocês, por exemplo, um salve para o Tiniel Campos, há 15 horas, falando sobre a matéria do Maguila versus Follerman, ele mandou um recadinho aqui, Maguila lutou contra o gigante do Riker, com certeza, e foi longe, hein, foi longe pra caramba. Outro, um salve para o Maurício Cudias, os caras gostam da matéria de polícia aqui, aquela matéria que eu fiz com o Wagner, o cara tentando pular do viaduto do chá, o cara falou, cadê o Sniper? Maurício, naquela época, se existia, eram poucos, eu não sabia o que tinha, de ter Sniper, e a gente não falava, né, eu gostava muito de filme de guerra, a gente não chamava essa palavra Sniper, Sniper, é recente, né, coisa de alguns anos pra cá, a gente falava, como eu gostava muito de filme de Segunda Guerra, o meu de Franco Atirador, tem um canal aqui, perdão ao dono do canal, eu não lembro o nome, não é por nada, não, mas vocês procuram aqui, tá lá, a diferença entre Sniper e Franco Atirador, muito legal, peço perdão, meu querido do canal, eu não guardo o nome nem de rua, mas não é por nada não, se eu lembrar, nas próximas cabeças, eu falo, um salve para o canal, um salve para o canal, Coringa SX, gostei, a 18 horas, ele botou, caralho, não estou falando a palavra não, parece o Jacks do Mortal Kombat, Pô, Coringa, desculpa, esse jogo eu não gostava, quando eu jogava game, nunca gostei de jogo de luta, conheço Mortal Kombat, mas não sei o personagem, foi em cima da matéria do, aqui agora, 1993, Rússia, manda agredido, vou dar uma olhada, vou pegar o meu filho, eu gosto de tudo quanto é gamer, vou perguntar quem que é o Jacks do Mortal Kombat, Coringa, desculpa, a ignorância é minha, eu gostava de joguinho assim do Megadrive, isso aqui é, jogo de estratégia, tinha um simulador que era do Megadrive, o Super Nintendo, porque eu comprei Megadrive, quando eu fui com 21 anos de idade, aí minha mulher, conheci ela com 30, e 4, ela me deu um Super Nintendo, aí tinha o Desert Strike, que era simulador de helicóptero, e eu consegui isso, simulador, agora é jogo de luta, não só no Bolsava, eu confesso, eu não tinha coordenação motora para jogar, não entendia nada, cadê o jogo que eu não entendo, pincirica nenhuma, futebol cara, juro por Deus, eu tentei jogar, na época do Mega, saiam uns círculos assim, embaixo do jogador, aí eu olhava assim, mas que merda essa, e dia porra nenhuma, comprava, eu assinava a gente, não tinha internet, então você tem que comprar revista de game, mas mesmo lendo na revista, não entendia porcaria nenhuma, puta que pariu, agora joguinho, simulador de avião, não larga comigo mesmo, em jogo de estratégia, eco, golfinho, puta, se vocês puderem resgatar, foi um dos jogos, foi revolução na época de qualidade, e no processador FX, acho que é, o eco, the dolphin, eco, o golfinho, eu tenho aqui, mão de inveja, é isso aí, vamos lá, um salve para o Fernando Ottoni, que legal, adoro tudo sobre F1000, valeu por postar, agradeceu a matéria que eu fiz com o Palomino, um quadro chamava, test live, Ford F1000, jornal da SBT, muito legal, também a picape é comigo mesmo, um salve para o Darlan de Clarke, mandando uma mensagem para o Gil Gomes, que seja em bom lugar, ele viu a matéria do Gil aqui, no Pedágio da Morte, um salve para o Wagner Luiz Melo, ótimo vídeo, sobre o sonho maluco da Fabiana, com a Angélica, a Angélica era da TV Manchete, do Rio, nós vamos até lá, e ainda falou, se tiver mais Angélica, o meu Gretchen, a gente a cada 10, a favor poste, ô Wagner, eu vou postando, conforme eu fui contando aqui, que minha mãe que gravava, eu tenho um monte de coisa anotada aqui, vamos ver se aparece, se aparecer, pode ter certeza, até para os outros, colegas aqui do canal, o que pintar é pôr, eu não excluo nada, quer ver o que eu exclui aqui, que eu deixei de postar, para não dar merda, minha mãe gravou, naquela época da briga entre a Globo e a Record, um especial, detonando, que a Globo fez, do Edir Macedo, não pus, primeiro que eu não fiz a matéria, aqui eu gosto de postar, postar as coisas que eu gravo, e outra, isso aí é uma coisa polêmica, que vai dar confusão, vai vir Lacrius, Lacreide, a própria TV Record, minha mãe gravou na época, minha mãe gravou na época, o critério dela, eu tenho aqui, mas não vou colocar, se preocupe, o pessoal da Record, o meu querido colega, Celso Teixeira, foi repórter da SBT, ela trabalha na parte de comunicação da Record, não quero ficar levantando essa leve, não compete a mim, isso daí, entendeu, cada um briga do jeito que quiser, eu tenho aqui, a briga foi feia, minha mãe gravou quase uma fita, mas, pesquisa no Youtube, quem quiser, que estiver interessado, achar, eu não vou colocar, isso aí é briga de gigante, não é comigo, Celso Teixeira, beijo no seu coração, papadadapapã, ah, Rodrigo Assis, um salve para você, Rodrigo Assis, perfeito, adorei, parabéns, tem mais Angélica, na matéria da Angélica, no filme dos Trapalhões, em 1989, com Viva Noite, ah, o que eu tiver, que eu falo de jeito, eu vou colocar, não esquenta não, ah, um salve para o, Rose Revilo, ele falou, ele tem esse filme, da Angélica e Trapalhões, para vender, gente, em excelente estado, de conservação, os interessados, deixar contato, com o WhatsApp, que eu retorno, ó, o canal dele, ou dela, né, Rose, Revilo, normal, não tem dois L's, nada, Rose, Revilo, se der tempo, eu coloco aqui no rodapé, mas hoje eu estou acelerando, não sei se vai dar tempo, não, eu sou meio prego, para essas coisas de edição, beleza, então, gente, a Rose Revilo, ela tem esse filme, completo, e excelente estado, de conservação, entre em contato, com ela, quem estiver interessado, tatatatatatá, há um salve para o Adi, Margeria da Silva, há quatro dias, falou, assistindo em 2319, que foi no dia do aniversário, meu filhão, olha que beleza, narração marcante, a matéria, Gilbo Mons, Itapevi, bom, essa matéria foi, pesada, uma das poucas, que eu fiz com ele, tatatatá, há um salve para o Alan Guimarães, Bocão, esse SBT Sport foi lá no dia da final da Copa do Mundo da Itália, em 8 de julho de 90, pois é, Ana, eu coloquei aqui como o vírus sendo colocado após a eliminação do Brasil, que dia foi, não sei, porque eu estava lá, minha mãe que gravou aqui, né, essa imagem que eu fiz, hein, do Otário Matheus, com a taça, nossa, olha, eu arrepio, cara, para mim, exclusivaça, ninguém pegou da TV do Brasil, só eu, metido, né, a três, justamente, TJ Brasil, do Bodes Casói, e o programa Copa das Copas, no dia seguinte da final, é, eu vou colocar hoje aqui, foi logo depois, não sei se é o mesmo, Alan, vamos ver se dá certo aí, tatatatá, um salve para a Raquel Sotti, infelizmente, uma repercussão daquela, matéria que eu postei aqui, da filha do Pelé, aqui agora, de 1990, eu fiz com o John Leite, coitada, morreu sem ter o reconhecimento, né, de filha, mas aí, é aquela coisa, né, cada um, cada um, então, meninos e meninas, é isso aí, hoje eu vou colocar um programante, também, SBT Sport, de 1990, se eu achar minhas amotações aqui, tatatatá, desculpe a minha desorganização, a minha desorganização, ah, eu queria lembrar uma coisa aqui, o Carlos Valadares, ele tem o mesmo apelido que eu, o Bocão, ele, eu não sabia, fui ver depois que eu voltei, que ele estava narrando aqui no Brasil, né, o Cabinei faz o lançamento da pesquisa, né, quem deveria ser o próximo técnico, prestem atenção, vocês vão ver comentários legais sobre isso, até a premonição, tatatatá, deixa eu ver, dá uma solora com o Romário aqui descendo além, conseguimos coisas boas, porque o Romário nessa Copa foi brindado pela Globo, da mesma maneira aqui na Copa da França, a Globo brindou o Ronaldo, fenômeno, né, tatatatá, esse Di Stefano, para os argentinos, até o surgimento do Pelé, eles achavam o melhor jogador do mundo, tem argentino, até a Copa de 70, que não reconhecia o Pelé como o rei do futebol, para eles era o Di Stefano, era, nossa, idolatrado, e ele está como comentarista, numa TV europeia, com certeza, né, porque ele foi jogar na Europa, depois que ele foi para o Europa, terminou a carreira lá, né, mas é muito legal, gente, espero que vocês gostem, certo, desculpem a minha ausência aqui, eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou lembrando durante a semana, ah, então, lacriso e lacrede, ó, isso aqui é 00, e se não fosse também, eu quero que vocês se, ok, eu não devo, só para quem eu devo, satisfação, só para a minha família, vocês, eu quero que, estou falando e andando, bom, entendedor, nem a palavra basta, vocês sabem qual é a origem dessa frase, não é bem assim, né, mas eu vou dizer, estou falando e andando, meninos e meninas, vamos seguir com protocolos, cuidem-se, fiquem vivos, e muito cuidado, muito cuidado mesmo, com, não relaxem, distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, e, e eu estou com medo, que o pessoal está, eu estou vendo muita gente, já desistiu, não, 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 é perigoso, pelo amor de Deus, e a outra coisa que eu falo, eu não lembrei aqui, mas tudo bem, na próxima cabeça, eu falo, é isso aí meninos e meninas, fiquem vivos, stay safe, cuidem-se, boa noite amigos, e todo o Brasil, todo mundo sabe, o que estava errado, na seleção brasileira, não é verdade, eu acho que já está na hora, da gente parar de falar, que o esquema defensivo, do Lazzarone era ruim, que a convocação, foi uma brincadeira, vamos parar com esse negócio, de só criticar, vamos sim, buscar soluções, vamos agir, a ideia que eu vou propor aqui, é simples, presta atenção, vamos acabar definitivamente, com a ditadura, no futebol brasileiro, quem é que sofreu, com esse fracasso na Itália, quem é que sustenta, o nosso futebol, não é a CBF não, é o povo brasileiro, e a figura, do treinador, da seleção brasileira, é algo importante demais, para o nosso povo, o treinador, não pode ser escolhido, dentro de um escritório, fechado, visando apenas, interesses políticos, não é que, nós somos contra a CBF, absolutamente, nós somos sim, a favor, do torcedor brasileiro, por isso, a partir de hoje, o SVT Sport, vai patrocinar, uma pesquisa, em todo o Brasil, para que o povo brasileiro, e somente o povo brasileiro, possa escolher, o treinador ideal, para a nossa seleção, nos próximos dias, nós estaremos, dando, dando detalhes, dessa grande pesquisa popular, e o resultado, vai ser entregue a CBF, aí vai caber a CBF, acatar ou não, a vontade, do torcedor brasileiro, e agora vamos, às atrações de hoje, do nosso SVT Sport, Iugoslávia e Inglaterra, estão nas quartas de final, da Copa da Itália, O repórter, Hermano Henning, mostra a dificuldade, da imprensa na Copa, alguns jogadores, da seleção, já estão de volta, Bem Cabrini, notícia na Itália, continua sendo, esse baixinho aqui, Diego Maradona, que coisa, nem fale dele, vamos agora, as notícias do dia, com o nosso Ivo Morganti, você votaria em quem, Ivo, vamos nessa pesquisa já, vamos lá, vamos lá, eu gostei muito, do trabalho do Carlos Alberto Silva, à frente da, da, da seleção brasileira, mas eu acho que meu voto é para o Léo, meu voto é para o Léo. Bom, mas não se deixe influenciar, você que vai votar, livremente, vamos lá, vamos lá então, vamos aos gols da Copa do Mundo, começamos com a grande vitória, da Iugoslávia, sobre a Espanha, vai o Saavedra, vai o Saavedra, e o Saavedra, vai o Saavedra, vai o Saavedra, e o Saavedra, o Saavedra, vai o Saavedra, como cruzamento, olha a sença, olha a sença, e pintou o gol deles, gol! gol! Zeykovic é o nome dele. E você acompanha aqui, Roberto Fernandes. Olha o lance. Vasquez bateu e agora... Gol da Espanha! Salinas! Salinas é o nome dele. E o Salinas? Olha só, olha a bomba! Gol da Hugo Zaykovic. Flávia! Ele de novo! Stoykovic! Uma cobrança de craque! Uma cobrança de craque! Bom, agora você vai ver um gol sensacional. O gol da Inglaterra contra a Bélgica no último minuto da prorrogação. É claro que tudo pode acontecer. Vamos acompanhar essa falta. Olha o levantamento! Gol da Inglaterra! Beto número 17! Você vê aí! Beto, Beto, Beto 17! Eu dizia, tudo pode acontecer! Depois de um gol desse, tem mais a que fazer muita festa mesmo. Pelé, Zico, Falcão, Rossi, Altafini, o nosso Mazola, Rummenig, Hans Miller e Eusébio são alguns dos nomes famosos que na próxima segunda-feira, dia 2, estarão disputando um jogo amistoso com renda para a FAO, a organização das Nações Unidas que luta contra a fome nos países subdesenvolvidos. 250 torcedores ingleses foram expulsos da Itália hoje pelos distúrbios que provocaram ontem à noite em Rimini. Segundo a polícia italiana, os hooligans atacaram torcedores italianos e a própria polícia na noite de segunda-feira. 20 pessoas e 4 policiais ficaram feridos. Tudo começou num bar de Rimini, quando cerca de 100 ingleses atiraram copos e garrafas em alguns italianos que celebravam a vitória da Azurra sobre o Uruguai por 2 a 0. A polícia foi obrigada a lançar bombas de gás lacrimogêneo para separar dos briguentos. Estamos voltando e agora o repórter Paulo Lima vai mostrar o fim de festa da concentração do Brasil em Aste. Tudo o que sobrou da seleção está nesse caminhão. A esperança de milhões de torcedores brasileiros se reduziu a uma tonelada e meia de malas e bagagens. E quem menos teve culpa pela desclassificação ficou responsável pela carga. Ao contrário dos jogadores, os roupeiros Severino e Gata, os massagistas Luizão e Nocaute Jacques, não se dividiram. Pelo menos eles trabalharam certo até o final. Como recompensa, deixaram amigos e saudades aqui na Itália. No vazio da concentração, a decepção de mais uma Copa perdida. Dos poucos que sobraram, a angústia de esperar a hora da partida. Às sete da noite, chegou a hora. Os jogadores foram saindo aos poucos. Alguns acompanhados das mulheres. Na cabeça de cada um deles, um destino diferente. O Paris Saint-Germain já confirmadíssimo? A gente não assinou ainda, né? Temos de contrato, não houve assinatura. Mas é claro que existe um entendimento entre as duas equipes. No caso, essa equipe é do Botafogo. E eu sempre procurei não misturar essa situação toda, deixando para depois da Copa do Mundo a solução do problema. O abatimento ainda existe, não sabemos quando isso vai passar ou se vai passar. Mas aconteceu, vamos voltar para casa. Agora em julho deve ter alguma novidade, mas meu rumo é pescar. O médico Lídio Toledo foi um dos últimos a sair. Ele ficou surpreso com as críticas de Romário feitas contra ele ontem na concentração da seleção. Ele chegou aqui, nós demos especial atenção a ele. Aceitamos o seu fisioterapeuta de braços abertos. De modo que o colocamos na sala de musculação, designamos um professor de educação física para dar assistência full time. Ele se recuperou felizmente, jogou, nada sentiu, está inteiramente recuperado. Melhor do que isso, não posso fazer. Ele que de alguma maneira te prejudicou, vamos dizer assim. É uma pessoa que não prejudicou só a mim hoje. Vem prejudicando a muitos jogadores e eu tenho certeza que se não fosse o Newton aqui, os jogadores não teriam condição de jogo. Se a CBF quiser ter alguma credibilidade, tem que apurar bem essa história do Romário. O ao prestígio de Diego Armando Maradona na Itália, depois do gol que desclassificou o Brasil, voltou a ser enorme. Bem, Cabrinha, a Argentina continua de moral alta por aqui. E o Maradona, famoso do jeito que é, jogando a bola que joga, continua fazendo a festa por aqui. Ele visitou aqui na Itália a delegação italiana, foi até a concentração da Itália, e diz que foi uma visita pessoal ao seu amigo Ferrara, companheiro de clube do Nápoles. Lá, ele aproveitou para rebater as declarações do Mauro Galvão, ou a declaração do Mauro Galvão. O Mauro Galvão disse que o alemão deveria ter feito falta no Maradona naquela jogada de gol contra o Brasil. Ele disse o seguinte, a FIFA deveria intervir nesse caso, que é uma incitação à violência. E ele continua, inclusive, sendo o jogador que mais sofreu faltas nessa Copa do Mundo. A média caiu um pouco contra o Brasil, então não foi tanta violência assim, não é verdade? Agora, essa violência acabou trazendo sérios problemas físicos ao Maradona. Ele está com o tornozelo inchado, e ainda sente muitas dores na clavícula, e tem também muitas dores no pé, porque ele sofreu uma extração de uma unha do dedão já há algum tempo atrás. Ele não treinou hoje, mas continua sendo notícia, até porque o técnico Bilardo fez uma declaração. O Bilardo disse o seguinte, qualquer outro jogador com os problemas físicos que tem o Maradona, estaria fora dessa Copa do Mundo. Esse é o Ceará que deu um show de cobertura nessa Copa do Mundo. Alguns jogadores já estão chegando ao Brasil, alguns com muitas mágoas. Veja só. Não tinha faixa, não tinha bandeira, não tinha música, não tinha alegria, não tinha ninguém. Foi assim que Silas e Ricardo Rocha foram recebidos no Brasil. Uma chegada tão triste quanto a desclassificação da seleção brasileira, ainda na fase das oitavas de final da Copa do Mundo. Uma das piores campanhas de um futebol que está longe de conseguir realizar as façanhas que o tornaram tricampeão mundial. As explicações para este novo fracasso? Bem. Acho que era um esquema que deu certo na Copa América, ele manteve um esquema defensivo que a gente contou 10 chances claras de gol. Não marcamos, quer dizer, não é o esquema, e sim a pontaria. O problema foi mais nós, jogadores, não termos concluído as jogadas do que um problema no esquema ou nos jogadores. A gente acompanhou no Brasil o jogador levando o nome de mercenário, eu sou um mercenário que não ganhei dinheiro. Eu fui liso e voltei liso, não ganhei nada. Era uma questão mesmo de dar uma alegria para o povo brasileiro, dar uma alegria para a gente e também a nossa realização profissional. Então, o dinheiro que a CBF estava pagando não ia deixar ninguém rico, não. Nós somos culpados, perdemos de ganhar a Copa do Mundo, mas eu acho que tem que ter um respeito maior por parte de algum membro da imprensa, mau caráter que estão exercendo essa função. O bombardeio que a seleção estava sofrendo, a CBF era o nosso escudo lá e que segurava o pepino. O que é que eu vou fazer se essa indecisão me enlouquece valorizar assim quem não merece? Eu respeito muito o Ricardo Rocha. Agora, foi a imprensa brasileira que colocou o seu Ricardo Rocha no time. É bom lembrar disso, hein? E se você quiser criticar a imprensa, Ricardo, cite os nomes. Qualquer coisa que não seja isso é covardia. Agora, a irmã do Henning nos mostra as dificuldades de um repórter para cobrir a Copa do Mundo. A área para o trabalho da imprensa começa aqui, exatamente nesse portão. A partir daqui, o jornalista pode entrar. Mas para entrar, ele é obrigado a mostrar essa credencial que traz pendurada no pescoço, com todas as informações a respeito do órgão que ele trabalha e a respeito do próprio jornalista. Mas além dessa credencial, o jornalista precisa também de um ingresso. Um ingresso especial para determinado jogo. Quando tudo está checado, ainda tem uma revista em bolsas e sacolas por questões de segurança. No caminho, a indicação para a sala de imprensa, localizada no interior do próprio estádio. Faltam ainda duas horas para o começo do jogo. É a hora que os técnicos mais trabalham. Quem fala nos microfones procura se relaxar. Pelé, o mais famoso dos jogadores, é também jornalista credenciado. E espera o jogo comendo melancia. Daqui para frente, aumenta o número de jornalistas a cada jogo. Quando a partida é muito importante, é até difícil se mexer aqui dentro. Aqui dentro do estádio, cada jornalista tem um lugar para se acomodar e com todas as facilidades para trabalhar. Inclusive, um monitor de televisão, onde ele pode acompanhar todo o jogo. Em cada uma dessas posições, há um telefone, mas tudo tem preço. Cada posição de narrador e comentarista custa 5 mil dólares. Mais 300 dólares pelo telefone. Mas este não é o lugar das estrelas do jornalismo, apesar de ser o lugar da imprensa. As estrelas que mais brilham são mesmo as do futebol. A maior delas é esta, Edson Arantes do Nascimento. Ele fala inglês, italiano, espanhol e até português. Mas tem também Tostão, Falcão, Zagalo, Gerson, Zico. Todos eles faturando alto. E não são apenas os brasileiros. Este é o fabuloso Di Stefano, uma das maiores estrelas do futebol mundial. Aqui a gente ouve chinês, japonês, sérvio-croata e até hebraico. Mas para quem pensa que os brasileiros são os mais emotivos, vejam como transmitem os colombianos. Isso é porque era a seleção brasileira. Imagine se fosse a Colômbia que estivesse jogando. Uma bela matéria do Hermano. E para encerrar, uma última informação, hein? O Lazzarone acaba de assinar contrato com a Fiorentina por dois anos, 300 mil dólares anuais. Para um perdedor, está bom demais. Boa noite. Boa noite.